Eu lembrei, eu faço os testes unitários junto com o desenvolvedor, então eu vejo se ele está testando o código dele adequadamente, eu vejo se está uma boa cobertura de testes e também quando eu estou trabalhando com ele, eu estou aprendendo o código, que é a programação e estou ensinando para ele como eu testo, porque eu estou mostrando para ele vários cenários que ele não pensaria. Você pensar que um programador trabalha numa equipe onde quem está testando vai dizer para ele como ele fazer, você, Bruna, deve saber como que é difícil para o camarada que não está habituado a isso, aceitar isso, porque veja só, você acabou de citar que você não podia ver o código porque você podia ver o erro do cara. Você fala, puxa, eu queria ver o código porque eu acho que ele cometeu um erro ali. Não, você não pode ver o código. Eu não errei. Eu já vi, Bruna, eu já vi o camarada chegar ao ponto e dizer assim, não, o sistema está certo, você testou errado. Você já deve ter visto isso, você testou errado, né? Então, assim, é um negócio complicado. Quando você fala aí que hoje você está numa equipe onde você praticamente define como que o cara vai fazer, você está fazendo direito? O teste que você fez para o cara que normalmente tem a síndrome de Deus, isso é um negócio complicado. Música